Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Franciele e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é um unboxing de um tripé que eu comprei no Mercado Livre, chegou aqui já a caixinha. Eu vou abrir e vou montar junto com vocês, vamos ver se foi uma boa escolha, tá? Comprei pra tá me ajudando na gravação de conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Pra melhorar cada vez mais o conteúdo pra vocês. Só que antes eu vou pedir pra você já deixar o like nesse vídeo pra você não esquecer e também já se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Bom, lá vamos nós. Tá aqui a caixinha, eu vou abrir junto com vocês. Vamos ver se ele é fácil de montar, fácil de manusear ou não. Aqui veio a pecinha de apoiar o celular. Ele veio num saquinho, eu já tinha visto que ele vinha mesmo num saquinho. Vem nesse saquinho aqui pra transporte. Um dos motivos também, óbvio que não foi, Mônico, mas um dos motivos também que me ajudou a escolher ele foi os acessórios que vinham junto. Veio até um papelzinho dentro que caiu, eu peguei aqui, tá falando, né? Que caso venha com algum problema, já tem um número aqui pra eu iniciar a reclamação, pra tirar as dúvidas também, o horário, o telefone. Já gostei do atendimento deles, viu, gente? E caso você goste, já vou deixar o link aqui que eu comprei, foi no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você gostar e quiser comprar também. Vamos montar. Tá aqui o tripé, ele é literalmente pequenininho, eu dou uns o quê? Uns dois palmos da minha mão, ó. Vamos abrir. Ele é 1,2 metros. Tem umas travinhas aqui, ó, nos pezinhos dele. Deixa eu ver se mostra o manualzinho de como montar. Acho que não. Tá, enfim. Vamos montar. Aparentemente ele é bem resistente, viu? Achei que a qualidade dele ia ser inferior. Ele é grosso. Gostei já. Acho que é só tá aqui. Acho que é só tá aqui mesmo. Aqui é pra apertar, pra ele não descer. Arrosquear aqui. Deixa eu ver se desce mais. Hum, desce mais, ó. Essas travinhas. Exatamente pra abrir mais. Nossa! Não é tão baixo não, gente. Eu vou abrir aqui todas as travinhas dele. E vou mostrar pra vocês que tamanho que ele fica. Tá aqui, ó. Montei. Aqui, essa parte aqui, ela é mais grossa. Aqui já é mais fininha. E aqui eu já achei bem mais fina. Aqui então não está, ó, né? Mas, aparentemente, não vai estragar tão rápido. Coloquei aqui em pé. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu preferi mostrar aqui no espelho porque é o lugar mais fácil pra mostrar perto de mim. Ele bate na minha cintura. Nossa! Ignora a sujeira do vidro. Ele bate na minha cintura. Ó, deixa eu mostrar aqui na claridade dele. Tem essa parte aqui dele pra rosquear. E aqui vem vindo, ó. E aqui a minha softbox. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no canal o link que eu mesma fiz. Tá aqui o tripé. Então, gente, eu gostei. Eu não achei ele baixo. Inclusive, eu achei ele em uma altura ok. E ele fica muito pequenininho. Dá pra transportar pra qualquer lugar. Agora, vamos ver como que eu coloco isso aqui. Acho que é rosqueando, né? Vamos lá. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Rosqueando aqui. Aí, aqui embaixo lá, tá? Tem uma travinha aqui embaixo, ó. Para... Para apertar e rosquear melhor. Beleza. Aqui também tem a travinha pra ele não ficar se mexendo. Gente, eu gostei. Só que... Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver como... Deixa eu me achar primeiro. Pra depois achar vocês. Beleza. Aqui. Aqui. Assim. Hum. E aqui pra mexer. Deixa eu ver. Perfeito. Tá aqui, ó. Montei. Pra colocar o celular deitado. E também o celular, no caso, na vertical e na horizontal. Que eu estava... Muitos dos tripés que eu estava procurando, eu só tava achando ele assim. Que ele ficasse na horizontal. E eu queria pra gravar conteúdo no Instagram também. Inclusive, eu vou deixar meu arroba aqui. Eu prefiro gravar assim. Entendeu? Aí ele fica na vertical. Gostei. Vai atender as minhas necessidades. Superou as minhas expectativas, gente. Eu amei, amei, amei. Vou deixar o link aqui na descrição. Ó. Ele não é pequeno. Ele é 1,2 metros. Ele veio nessa caixa aqui, ó. Com todas as especificações dele. Vou deixar o link do vendedor. Também vem o saquinho pra transporte. Que eu achei maravilhoso. Agora eu estou me sentindo com esse tripé, gente. Eu amei. Adorei. Espero que vocês também tenham gostado. Já deixa o like aqui no vídeo. Já se inscreve também. Já ativa as notificações. Porque agora, ó. O canal vai bombar, viu? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.